Ela também é nossa grande poetisa. Olá, Bilal. E agora conheço a Frederick. Eu roubei Frederick dos pais dele. Sim, eu roubei. Seria eu ou o lado das sombras? Ele é muito introvertido e muito difícil para se entender. É o primeiro a oferecer conforto e ajuda a qualquer um de nossa família que precise. E aqui está alguém que espero que você seja capaz de ajudar. Alguém muito parecida com você. Não sabemos o nome dela. Por isso a chamamos de Eva. Ela está conosco pouco mais de um ano. E parece tão retraída em sua própria dor e desespero que... Bem, nós temos tentado nos aproximar dela. Ela parece viver em um mundo triste, particular, só dela. Não tem sido capaz de compartilhar nossa felicidade e convivência.